Aquela moça bonita E para ela lhe cheiro No meio da multidão Se era sonho verdade Não posso eu continuar Ainda longe me lembro Daquele pão de engoalhar Morena da rua Caiada da minha loucura Morena da rua Caiada da minha loucura Guardo na minha loucura Apenas esse momento Como uma folha caída Foi levada pelo vento Ainda tenho a esperança De um dia a encontrar Se esse dia vier Com ela eu vou casar Morena da rua Morena da rua Caiada da minha loucura Morena da rua Caiada da minha loucura Morena da rua Morena da rua Morena da rua Morena da rua Caiada da minha loucura 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 Olá, tudo bem? Boa tarde Boa tarde Ora bem, estamos na presença de um reencontro musical que tem quantos anos? Cerca de 10 anos, Liseu Cerca de 10 anos Exatamente na febre de sábado de manhã, há cerca de 10 anos, apareceu um grupo vindo do Porto, que está hoje aqui, tal como o vinho do Porto, muito bem conservado, que se chama Albatroz. E eu quero agradecer publicamente, com 10 anos de atraso, aos Albatroz uma coisa muito curiosa, foi a única homenagem musical que eu tive alguma vez na minha vida, vocês resolveram fazer uma canção dedicada ao Júlio, ainda por cima foi um dos vossos maiores sucessos musicais, não foi? Sim, sim, portanto há 10 anos atrás Albatroz criou o tema O Julião Duro, que foi sucesso em disco e foi sucesso também... Venderam muitos discos? Sim, sim, singles, isso é da altura dos Amário, mas acho que se vendeu bastante. E deu bastante nome ao Albatroz também, na altura, muitos concertos na estrada, que é isso que realmente os grupos... E vocês fazem muitos concertos na estrada? Ah sim, ainda fazemos alguns, nesta altura fazemos alguns. Naquela altura, na era do rock, que pronto, reventou naquela altura, ganhamos um bocadinho com isso, muitos concertos e à custa do Júlio é um duro. E por acaso fizeste o nosso pedrinho, não é? Os royalties, os royalties, nunca recebi nada. Bom, eu acho que foi muito engraçado vocês terem feito isso, nomeadamente porque a história é uma história bastante mais complicada, que a primeira versão não era exatamente o Júlio é um duro, mas eu vou abster-me de dizer qual era, digamos, o título original, mas de qualquer forma foi uma coisa muito simpática terem feito o Júlio é um duro, e se vocês agora fizessem durante um bocadinho, só para nós recuarmos 10 anos. Dá? 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 Dá, dá. Então vamos lá para o Júlio, um duro só um bocadinho, só um bocadinho. Ok. Aplausos. Obrigado. O Júlio é um duro. Gata-tão e atrevido a meter-se com garotas e lhe poucas ao ouvido. Ó borracho, vem comigo, mas às vezes, por azar, leva o mistal do sonante, afastando-se a subiar. Não é duro por instante. O Júlio é um duro. O Júlio é um duro. O Júlio é um duro. O Júlio mudou bastante. Há cerca de quatro anos que nós nos deixamos disso do rock. Nós temos muito tempo de música, muito tempo de estrada. E reparamos no correr dos tempos que a música rock morreu em Portugal. E então nós aproveitamos para mudarmos também a nossa característica musical. E fazerem aqui mais um grupo de baile, não é? Sim, sim. Mais um grupo de baile. E saí com a minha influência já, não é? Pois. Eu sempre fui um músico e cantor de música ligeira. Exato. E então foi aí que nós... E com alguns originais vossos. Sim, com alguns originais. Para além de reportório internacional que vocês fazem. Nós tocamos aquilo que nós consideramos êxitos. Pois. Que anda para aí mais na onda, não é? E pronto. E temos algumas originais que metemos por meio, mas sempre dentro daquela base. Música ligeira de baile. Ora bem. Estamos, portanto, com o Albatros que voava nas ondas do rock à portuguesa há uns anos atrás. E que agora dá baile. Dá baile. Ora bem. Estamos dando. Para o Albatros, para todos aqueles que são os sobreviventes do grupo original, para aqueles que reintegraram o grupo ou que integraram o grupo já com o Albatros em andamento. Eu desejo muitas felicidades. Muito obrigado. E um dia deste sempre falando essas coisas dos direitos da altura do Juliano.